Às vezes na vida existem combinações de sabores que a gente nem imaginava que funcionariam tão bem juntas. É o caso da caipirinha de maracujá com coco que eu vou te ensinar hoje. Uma caipirinha que vai mudar a tua vida, hein? Ou pelo menos vai mudar o teu churrasco, mudar o teu evento. Inclusive, alô, bartender de evento, hein? Esse drink aqui, hiper fácil de preparar, super impressionante para o paladar, perfeito para aquele teu cardápio do evento que você vai fazer, hein? Vem comigo depois da vinheta. Caso você não me conheça, eu me chamo Tato e seja bem-vindo aqui ao canal Showtime e ao balcão do Red Show Pub. Antes de começar essa receita, eu quero pedir para você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você esteja gostando dos conteúdos que eu venho trazendo aqui para você. Agora, vamos nessa. E para começar essa receita, separe aí o copo que você vai utilizar. Eu estou utilizando aqui um copo Ilhabela longo, tá? Ele tem esse formato aqui, mais aberto nas laterais, com fundo reforçado, facilita para a maceração de caipirinhas. Não vai ser o caso hoje, a gente não vai macerar nada, porque hoje a gente vai usar maracujá. E maracujá a gente não precisa macerar, né? Como que a gente vai fazer essa caipirinha? Quando a gente começa cortando esse maracujá, eu estou utilizando aqui o maracujá tradicional, maracujá azedo, tá? A gente tira a tampinha dele dessa forma, com uma colher a gente pode já cavucar e misturar aqui a polpa dele, e aí sim a gente joga aqui para dentro do copo. Deixa eu puxar aqui mais para frente, para vocês enxergarem melhor. Vamos lá. Aê! Um maracujá desse é o suficiente para um copo da caipirinha, tá? Como você vai saber o tamanho do maracujá? Mais ou menos o tamanho de um punho fechado. É mais ou menos o tamanho do maracujá que você vai utilizar, tá? Um maracujá cheio, inteirão, vai servir para uma caipirinha. Caso você não queira utilizar o copo ou não tenha um copo fácil aí, você pode utilizar, inclusive, até a própria casca do maracujá como recipiente, como copo para essa caipirinha, beleza? Agora, vamos lá, vamos pegar aqui o açúcar, vamos utilizar açúcar refinado mesmo, branco, e vamos colocar uma colher, tá? Uma colher de bar que vai equivaler a uma colher de chá bem cheia aí da sua casa. Então, temos aqui uma colher de açúcar. Geralmente, para as minhas receitas de caipirinha, eu sempre ensino você a colocar duas colheres de açúcar. Só que nesse caso, eu vou utilizar aqui uma bebida já adoçada, que eu estou falando aqui do Malibu, que é um rum de coco. Então, no caso, como é rum, isso aqui não é uma caipirinha, na verdade é uma caipiríssima, beleza? Vamos utilizar aqui 60 ml da bebida para colocar nesse caipirinha, e como ela já é essa caipiríssima, né? E como ela já é adoçada, a gente coloca uma colher só de açúcar, senão vai ficar super desequilibrado, tá? Mas, antes da bebida, a gente sempre coloca o gelo, certo? Vou pegar gelo. E com o gelo aqui já no esquema, gelo até a boca, tá? Caipirinha é um tipo de drink, é uma família de drink que tem que estar bem geladona mesmo, tá? Muito gelo, para ver menos de gelo, ela está mais encorpada, vai ficar perfeitinha. Fechou? Então, aqui está prontinha já para receber a bebida. E aí, vai ficar a questão, né? É, a questão é aqui, ó. A questão era, cadê o meu dosador? Mas aí fica a questão. Se você não tiver o rum de coco Malibu, ou você não tiver acesso, ou você não tiver, sei lá, por muito caro para o teu orçamento, O que você faz? Você pode utilizar rum normal e utilizar um creme de coco, um xarope de coco que você consegue comprar pronto, tá? E aí você vai dosando e entendendo qual que é a dosagem perfeita para ficar equilibradinho. Aqui, a gente vai fazer com Malibu. Então, vamos lá. Vou pegar aqui 50 ml, mais 60, mais 20 ml. Vem um total aqui de 70 ml. Esse copo é um copo um pouco maior, ele cabe mais bebida, então você pode fazer como você preferir aí, com 50 até 70 ml, tá? E aí você vai dosando o quanto você acha bom, o quanto você acha forte. O bom é que o Malibu é uma bebida mais suavizada, tá? Ela é mais adocicada, mais suavizada. Então, colocar um pouco a mais não vai elevar tanto o teu ouro alcoólico, não vai ficar tão difícil de beber. Você pode aí ficar tranquilo. Então, como toda caipirinha, a gente mexe assim, né? A gente coloca a colher até o fundo e vai puxando essa polpa e o açúcar para o álcool para misturar com os outros ingredientes aqui. Mistura bem. Maravilha. Vem puxando. Olha que beleza! Essa caipirinha, ela já é... Caipiríssima, no caso, estou toda hora falando errado, né? Mas essa receita aqui, ela já é bonita sem colocar nada, né? Os próprios... As próprias sementes do maracujá dão uma estética legal. Só que eu, como vocês sabem, sou viciado em alecrim. Eu acho que o alecrim vai ficar muito legal aqui nesse drink. Eu vou pegar lá. Pera aí. Maravilha. Eu estou aqui de volta com o meu raminho de alecrim. Eu vou dar mais uma mexidinha aqui, né? Para levantar essa polpa de maracujá que está concentrando lá embaixo. E eu decoro aqui com um alecrim no cantinho do meu copo. Dessa forma aqui. Olha como ele fica bonitão. Olha aí. Olha que maravilha. Uma coisa muito legal dessa caipiríssima, dessa vez eu falei certo, é que o maracujá, por ser uma fruta bem azeda, bem cítrica, ela se equilibra muito bem com essa bebida que tem esse toque mais adocicado. O maracujá e o coco, eles dão uma sensação meio tique, meio tropical, né? Mais tropical para esse drink. Ele é muito saboroso. Ele é muito impressionante para o paladar. Eu estou falando porque eu já conheço, né? Hum, incrível. Super docinha, super saborosa, super suave no álcool. Então, para aquele eventinho que você vai fazer, para aquele churrasquinho que você vai fazer, ó, perfeito. Todo mundo vai ficar de cara. É isso aí. Você gostou dessa receita? Tem alguma outra receita ou algum tipo de receita que você quer aprender a seguir? Então, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer aí nos próximos vídeos. De repente, você quer aprender alguma categoria de drink? Ou você quer aprender drink com algum tipo de bebida diferente? Ou, de repente, você quer aprender drink de algum lugar específico? Imagina que legal, hein? É isso aí. Então, deixa aí nos comentários. Não esquece de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.